Quando eu li agnostesia, eu falei, gente, agnostésica, para mim e para a maioria de nós, é fundamental. Isso é um atalho para o nosso cérebro, porque a partir do momento que você tem uma palavra para o seu estado e você troca um parágrafo ou uma frase por uma palavra, você criou um atalho para o seu cérebro. Para que vocês aprendam, em neurociência especificamente, eu já estou há 20 anos. Mas, claro, essa aposta que o meu cérebro me mandou de sentimento e fala assim, ah, eu acho que não é isso, mas eu não sei exatamente o que é, tem uma palavrinha boa. Talvez alguém já tenha aprendido aqui comigo nas redes sociais. Qual é? Agnostesia. É o quê? Adoro essa palavra. Se eu estou agnostésica, é porque eu não sei muito bem como eu estou me sentindo. Ela te dá uma oportunidade de você saber que você precisa de um tempo para você se analisar, para você entender o que está acontecendo no seu corpo. Quais são as pistas que você tem que você vai poder definir? Qual é o meu sentimento nesse momento? Nesse momento ou nessa fase da minha vida, né? Tem isso. Como que você sabe que você saiu do estado agnostésico? Ou seja, ai, encontrei o que eu queria. Como que você sabe quando você... Exatamente isso. Ai, eu encontrei o sentimento que sim, é isso. Até entrar em outro estado agnostésico de novo. Isso pode durar cinco minutos, um minuto, dois dias, vai saber. Essa é boa. Eu nunca senti isso. Lutálica ou lutálico. Mas isso já sou eu transformando para o feminino ou para o masculino. Lutálica é o senso de que eu sou muito mais do que as categorias que a sociedade tem para mim. Como se, de repente, eu precisasse sempre estar inserido numa categoria da qual, em tese, a sociedade não me encaixa, mas que eu estivesse prospectando esse tipo de atração para mim, sabe? E não é que eu concorde. Estou falando só que eu estou inserido nela. Olha, isso é muito legal. Por quê? Porque, como nós somos seres sociais, o pertencimento é algo extremamente importante para a gente. E aí, quando você não sente o pertencimento, você quer sentir o pertencimento. Então, quando a sociedade, se você se sente lutálico ou lutálica, é porque você não encontrou o pertencimento em algum grupo, em alguma categoria. Quando eu li agnostesia, eu falei, gente, agnostésica, para mim e para a maioria de nós, é fundamental. Lutálica, não. Não para mim, mas para muita gente pode ser fundamental. Então, quando você aumenta o vocabulário e essas palavras são adequadas, além de você se sentir identificado com aquela definição por algum motivo, isso é um atalho para o nosso cérebro. Porque, a partir do momento que você tem uma palavra para o seu estado e você troca um parágrafo ou uma frase por uma palavra, você criou um atalho para o seu cérebro. E olha como é importante a questão do vocabulário. Por exemplo, cor. Eu sou especialista em cor. Na época de Homero, se você lê a Ilíadas, eles não têm a quantidade de termos para cor que nós temos. E a partir do momento que você... Isso que eu vou falar ainda precisa ter confirmação científica, tá? A partir do momento que você tem mais categorias de cor, alguns estudos mostram os russos. Eles têm dois termos para azul. Para a gente, é azul escuro, azul claro. E a gente tem alguns nomes. Mas é azul. A categoria azul, para a gente, é azul. Para os russos, é cine e guloboy. Não é azul alguma coisa, azul alguma coisa. São duas cores diferentes. Cine e guloboy. Quando eles vão fazer teste de discriminação de cor, que eles colocam os testes verde e azul, diferentes verdes, aí tem verde e verde, azul e verde, eles são mais rápidos para discriminar que esse azul é diferente desse azul do que falantes de língua inglesa, que é como falantes de língua portuguesa. Ou seja, isso leva a crer que se nós temos nomes diferentes, nós somos mais rápidos para discriminar. Se nós não temos dois termos de azul, mas alguns estudos mostram isso, que aumentar o número de vocabulário faz você discriminar mais rápido, mas se eu estou dizendo que você ter um nome para um sentimento é um atalho para o seu cérebro e você é realmente mais rápido para identificar se você tem um nome, então, e se isso realmente ocorre para os sentimentos, muito provavelmente os outros estudos vão confirmar que se a pessoa tem dois nomes completamente distintos. Até porque se há diferença, óbvia, tem que ser divergida.